Pra quem não está entendendo nada, nós estamos aqui na casa, onde eu energizei e eu vou conversar com a minha mentora hoje. Vocês vão ficar chocados com essa live, é por isso que vocês estão, os espíritos estão lutando. Se não der aqui, eu vou lá na minha mãe e continuo lá sem problema nenhum, tá? Mas, o que eu quero dizer pra vocês é que hoje, no grupo, quando for meia-noite, a Paloma já gravou o vídeo de mim, nós vamos lançar um vídeo dentro do grupo, só que claro que não vai ser autorizado, né? Não vai ser autorizado, né, Paloma, divulgar. Porque é algo pessoal meu, que eu vou compartilhar com vocês algo pra contar quem eu sou de verdade ou o que eu faço de verdade, tá? Só que eu peço e vou confiar em vocês, porque eu sei que tem muita gente querendo viralizar com os meus vídeos, tem muita gente que vai pegar e vai... Não dá, não pode, é pro-i-bido, tá? Eu estou com o baralho das fadas aqui e nós vamos fazer por etapas, tá? Então, assim, hoje, tá? Hoje é o lançamento da casa Verdezânia aonde todos os dias, por dois meses, sem exceção vai ser gravado os vídeos dentro da casa ensinando coisas de avó chazinhos de cura, de limpeza pra vocês fazerem sozinhos em casa combinado? E vai ter um vídeo fixado lá pra você saber quem realmente eu sou Ai, chá, essas coisas assim que falam como é que tu acerta tanto? Como é que tu sabe? Hoje a gente vai revelar Será que é a assessora que me conta? Será que é a Paloma, a Adriele? Quem que é que me conta? Como é que eu sei? E eu vou revelar tudo pra vocês porque esse projeto foi muito bem pensado eu conversei com as gurias antes de fazer esse vídeo, né? E elas me apoiaram em estar falando que é um segredo que elas sabem, inclusive elas ficaram até meio assim, né? Porque elas sabem que as pessoas podem... Enfim, tem muita maldade no mundo Mas vocês vão ficar sabendo através, tá? Desse vídeo Só que a Paloma já vai colocar um papel junto que não pode repassar esse vídeo Afinal, essa casa Verdezânia ela está sendo feita pra vocês entenderem Como que vocês vão sobreviver nesse mundo que nós estamos? O que que tá acontecendo? O que que vai acontecer? Você sabe o que que vai acontecer? Você sabe como é que você deve se proteger? Não, você não sabe Mas eu sei e eu vou te ajudar Principalmente quem tem filhos, né? Porque, gente, vamos falar sobre censura Eu tô tentando fazer vários vídeos ultimamente falando sobre coisas que vão acontecer e o Instagram já mandou uma mensagem pra mim aonde diz que eu tinha que cuidar porque daqui a pouquinho meu Instagram vai cair que eu não posso errar nem uma vez mais com o Instagram porque, pá, se foi E o que que eu vou fazer? Assim, tá? O mentor cuida de várias pessoas ao mesmo tempo? Sim Eu já vou te responder sobre isso e vou explicar, tá? Então, assim Todas as pessoas que entrarem estarão com ingresso pra vir aqui também presencial Ah, sei lá num dia tu decidiu visitar Rio Grande do Sul e tu quer vir aqui tu já tem o teu ingresso mesmo que você não use, tá? Ih, gente eu tenho duas coisas pra falar pra vocês lá dentro como eu falei que pode chocar algumas pessoas e talvez outras até já sabiam né? Sobre isso mas é importante que as pessoas que elas estiverem lá elas vão olhar com outros olhos a partir de agora eu tenho certeza disso porque aqui nesse Instagram tudo que a gente fala é censurado e as pessoas escolhem muito o lado política Ah, mas a política gente, não tem nada a ver a política com o que vai acontecer no mundo vocês tem noção disso? Vocês tem noção o que vai acontecer em 2026? Alguém sabe? Não, a gente não sabe mas eu tenho uma noção com clara evidência e evidência tá? Então agora eu quero fazer um combinado contigo eu queria tentar levar será que se eu for pro celular ali no portal vai... vai cair? depois eu vou levar vocês nesse portal então quem está comprando ah não, eu vou fazer um vídeo depois, coloco na casa tá então assim quem está comprando e entrando no Telegram hoje vai ter dois vídeos um do portal pra nós ativar a prosperidade a fartura a vida longa e a grande revelação a grande revelação que eu tenho certeza que muitos de vocês e principalmente que vai estar na casa vai se chocar então esteja lá tá bom? como é que vai funcionar? serão dois meses de muitas coisas boas lá dentro e eu vou ensinar tudo tudo só que esse segredo que eu vou contar pra vocês vocês vão ficar pensando assim gente como assim? eu vou explicar tudo tim-tim por tim-tim e quem me acompanhar eu tenho certeza que não vai querer sair do grupo tu pega um suquinho pra mim outra coisa chegou lá deu de cara com o vídeo eu sei que tu vai ficar uns 15 dias pensando e analisando e tentando ver será que é verdade? será que eu não sei o que? respira que eu vou te ensinar tudo com muita calma tá? e outra coisa gente eu tive um sonho esta noite muito assim tipo assim meu Deus sabe? e eu também vou colocar lá e esse sonho pode beneficiar vocês tá? de certa forma esse sonho ele vai te dar como se fosse uma esperança eu já vou tirar pra vocês eu tô com as cartas aqui de fadas tá? ó essas cartas aqui de fadas é tarô eu vou tirar hoje previsões para o Brasil e para o mundo e vou tirar também pra vocês só que antes eu queria explicar algumas coisas sobre vidência e clarividência tá? vocês perceberam que nos últimos dias eu tive muitos acertos foi do presidente do que mais? do Marçal e muitas outras coisas certo? vocês perceberam que a minha energia ela mudou um pouco ela tá um pouco diferente e eu vou contar pra vocês o porquê que eu fiz esse projeto do nada tipo assim ó de uma semana eu tava lá em Florianópolis e eu tava muito triste com coisas que as pessoas estavam me falando de mim ou estavam fazendo e eu ajoelhei meu joelho né ajoelhei e pedi assim pra Deus ajoelhei meu joelho é bom né eu me ajoelhei e pedi pra Deus o que que eu tava qual que era a minha missão por que que eu tava nesse mundo e por que que eu tava sofrendo tanto daquele jeito e eu gente eu se eu tivesse uma filha eu já falei pra vocês eu ia colocar o nome de Zânia lembra que eu falei pra vocês? porém essa Zânia de certa forma ela é uma mentora e ela não se apresentou como uma mentora criança ela se apresentou como uma mentora senhora então eu não sabia que ela ia se materializar desta forma pedindo verde pedindo fadas e duendes e tal e gente nesse dia que eu tive essa ideia eu tava fazendo cabelo eu tava chorando a vida que tava fazendo cabelo ainda disse pra mim ai não chora vai dar tudo certo as pessoas não acreditam e tal e tal e me veio isso que ela iria me acompanhar a partir de agora me dando visões mais profundas do que vai acontecer tá e quando eu vi essa mentora deixa eu só colocar pra pegar mais aqui e quando eu vi essa mentora eu quis colocar o nome dela de Zânia por conta de como eu sempre falei pra vocês se eu tivesse uma filha eu colocaria esse nome e tem tudo a ver com flor com natureza tá então além dos mentores que já me acompanham que a terapeuta já canalizou que eu já mostrei pra vocês que é uma mulher mais um homem mais a Cigana Esmeralda e mais a Zânia agora ela vai ser uma espécie de mentora só que pasmem gente ela é muito mais não é que os outros mentores não são sábios mas ela é muito mais mística e muito mais vidente do que vocês imaginam então a minha mediunidade o meu terceiro olho ele mudou um pouquinho tá então lá no grupo eu vou contar pra vocês além de revelar esse segredo que eu vou confiar em vocês eu tenho certeza que vocês não vão espalhar né eu vou estar falando sobre ela tá eu vou estar falando por que que tu tá acertando tanto como assim que tu sabe teve um um infeliz que falou que as minhas que as minhas assessoras elas vão atrás pois é quando caiu o avião como é que elas sabiam elas foram lá conversaram com o avião e diz olha o avião tu cai aí porque a minha assessorada tem que acertar a previsão né teto da igreja despenca na minha cabeça porque achar gente que tá em alta tudo isso então assim eu vou revelar coisas que ainda ainda só vai estar preparado pra ouvir quem estiver lá dentro e gente não é marketing pra vender curso tá porque eu sou muito boa vendedora eu sei que vocês vão comprar mesmo sem eu fazer o marketing eu tô falando sério com vocês e eu não tô vendo só coisas pro Brasil pro mundo eu tô vendo coisas pra mim e pras pessoas à minha volta tipo assim antes era uma visão embaçada agora é uma visão lúdica porque quando eu fui quase que escomungada escomungada em rede nacional Deus veio lá e provou com a minha evidência de verdade tá e aí o que que eu fiz eu recuei porque o mar quando ele tá agitado ele tem que fazer o que? tentar se recuar um pouco senão vai engolir a praia e eu pensei assim gente não é possível que eu vou ficar sendo desculpa a palavra mas macetada desse jeito sabendo que meu dom é de verdade eu vou me retirar eu vou me retirar e eu me retirei e eu fiquei cinco dias só as gurias ali da minha equipe a Adriele a Karina e a Paloma e o meu pessoal aí colocando coisas pra mim porque eu falei assim cara eu vou desistir eu falei chega acabou eu não quero mais eu não quero mais ouvir coisa de evidência eu vou tampar meus ouvidos e se os espíritos falarem comigo eu vou fingir que eu não tô ouvindo primeira prova que Deus me deu que eu tenho que estar nesse mundo e fazer a minha missão é quando nós estávamos indo pra Florianópolis que na BR 153 era pra gente literalmente ter virado um miojo e veio um caminhão e deu ele no meio de um carro aonde inclusive os dois morreram e meu pai conseguiu desviar entende? e nós estávamos ali o meu filho tava ali as gurias que trabalham comigo tava ali naquele momento que eu vi aquele homem Deus que me perdoou ensanguentado eu comecei a olhar pro céu e dizer Deus muito obrigado muito obrigado então o que que eu quero dizer pra ti Deus me deu duas provas magníficas porque gente os inimigos iriam vencer tá? eles iriam bater palma porque eu ia excluir o meu Instagram eu ia voltar sem enfermeira vocês tem noção disso? eu disse pra Paloma chega Paloma olha eu sinto muito vocês eu adoro vocês mas eu não vou mais continuar com isso aqui isso aqui tá uma palhaçada já aí gente o que que aconteceu? Deus foi me provando foi me provando me deu esse projeto essa casa tem uma energia muito grande tem um portal super aberto aqui foi aqui minha avó morava aqui e a minha avó eu acho que vou ter que botar carregar ela era evangélica e ela também sentia as coisas e já tentaram de tudo inclusive no evento de Florianópolis também teve um episódio então o diabo ele é furioso na minha vida só que gente eu vou explicar pra vocês tudo eu quero debulhar aquele essa verdezane amanhã contando pra vocês da onde que vem como é que é que espírito que é quem eu sou quem eu sou vocês acham normal assim uma pessoa do nada começar a ter evidência ou do nada aí acerta tudo a moça que legal é chute grava na hora o que mais que eles dizem é mentirosa então gente eu quero que vocês cliquem no link dos instruis e entrem lá no grupo esse grupo vai ter tá vai ter todos os dias ensinamentos acho que tem o cara da livraria acho que o cara do livro tá ali todos os dias vai ter ensinamentos todos os dias eu vou te ensinar cura todos os dias eu vou te mostrar coisas que tu ainda não ouviu nessa terra é o projeto mais mais chocante ai que susto que susto que levei mais chocante que você já viu qual é tua religião eu não tenho religião eu sou universalista eu estou disposta a mostrar pra vocês quem eu sou de verdade e eu garanto pra vocês que todas as vezes que vocês olharem deixa eu botar carregar aqui isso aí que vocês olharem pra mim vocês não vão mais ter aquela ideia que vocês tinham não vão não vão e outra coisa você vai saber o que vai acontecer amanhã energeticamente que portal que se abriu amanhã chai tu não vai falar aqui não vou não vou sabe por quê porque tem pessoas que não acreditam elas não acreditam elas acham que é mentira que eu sou uma mentirosa que eu estou usando da mídia pra me beneficiar esse lugar que eu estou aqui eu fiquei uma semana eu gastei quase 200 mil sim pra vocês estar lá dentro do grupo por apenas um valor simbólico pra vocês usufruir só que é de vocês e as pessoas dizem nossa chai por que tu faz isso tem gente que pra dar uma palestra cobra o zóio do fiofó desculpa a palavra e vocês reclamam 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 meu deus hoje eu vi uns comentários gente meu deus é terrível de ver terrível quando vocês acharem uma pessoa que vocês realmente acreditam vocês podem segui-la gente vocês não precisam me seguir só que as pessoas que estão comigo aqui há 4 ou 5 anos sabem gente eu tenho mais de meu deus eu não sei quantos acertos que tem são incalculáveis acertos vocês acham que uma pessoa vai ficar chutando chutando mas tem pessoas que não podem entrar no grupo mas tem as mesmas pessoas que conseguem comentar se elas conseguem comentar elas devem ter dinheiro para entrar no grupo porque elas adoram palpitar os pastores cobram gente para empregar nas igrejas minha gente e eu faço tudo que eu posso eu mostro gente tudo que aconteceu no mundo eu falei tudo 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 exatamente tudo que ia começar as queimadas que daí a enchente do Rio Grande do Sul que depois ia vir os apagão que eles iam pegar um novo sistema que através esses apagão que não existem na verdade a gente ia fazer a separação do trigo e do joio tudo isso que está acontecendo no mundo vocês acham que as vidências é como que vem para mim a Paloma ela vai lá em Beverly Hills ela volta ela desvia o Chaline vai cair ali um negocinho se prepara para tu bombar gente não é uma coisa uma previsão fútil fulana vai engravidar mas todo mundo engravida em um determinado tempo se quiser gente são previsões onde dá para salvar vidas dá para vocês ouvir e entender e quando a gente fala quando ah outra coisa gente que eu quero falar muito lá dentro do grupo é o seguinte quando eu coloco previsão acertada o que vocês falam fez agora só posta quando acertou e que horário que eu tenho que postar então qual é o horário que se posta se ainda não aconteceu por exemplo me explica isso eu coloco agora estou falando a data mas mesmo assim tem gente que diz agora deu de dizer que a inteligência é artificial gente vocês tem que passar a acreditar nas pessoas que Deus colocou na vida de vocês para ajudar vocês no mundo o mundo está um caos nós estamos morrendo de fumaça parece que a gente está fumando cinco cigarros por dia eu falei das rachaduras das casas eu falei de Portugal dos incêndios só que as pessoas tem uma preguicinha de lá no meu feed e olhar como assim será que ela acertou será que ela mentiu vá procurar a data criatura então esse grupo Verdesanha ele vai ser uma coisa nua e crua vai saber quem eu sou vai saber o que eu faço como é que eu vim com esse dom vai saber o porquê que eu tenho essas visões vai saber tudo gente uma coisa que eu vejo muito nos comentários e que eu fico chateada mas que eu quero deixar claro é assim eu não acredito mas no direct está pedindo socorro por que será se eu fosse uma mentirosa vocês não estariam lá pedindo socorro então essa casa é uma casa terapêutica é uma casa onde tu vai ser acolhido pelo amor de Deus pelo amor das ervas da natureza natureza é o que? é do mal? natureza não é do mal natureza é ar é oxigênio chai, tu só tem visão ruim o que nós estamos fazendo para ter visão boa? estão plantando flores florestas, sementes o que vocês estão fazendo para ter visões boas no mundo? está ajudando o próximo? vocês não estão fazendo isso gente e quando Deus tocou no meu coração de fazer esse projeto e de falar realmente o que vai acontecer no mundo não é só para te apavorar criatura é para te explicar como é que tu vai fazer tu vai guardar latões de água de comida como é que é o futuro? eu tenho bebê pequeno todo mundo fala assim chai, por que tu fez filho? eu engravidei sem querer eu tomei apêutica no dia seguinte mas vem o que eu posso fazer eu não tenho o que fazer vou botar o que? o meu filho na barriga de novo gente eu brinco com você que eu quero ter mais um mas não é assim né gente eu sei do que vai acontecer no mundo eu sei cada passo dessas pessoas do que elas querem de vocês de nós então assim ó eu te convido a entrar nesse grupo se você tá preparado chai, mas como que eu vou se proteger? eu vou ensinar você eu vou ensinar você a se preparar e olha gente eu vou dizer pra vocês que eu vou vir muito dormir com os meus filhos aqui nessa casinha eu tenho uma mansão literalmente muito graças a Deus paga inclusive só que eu quero ficar aqui por uns dias me conectar com esse portal e tudo que eu fizer aqui tudo que eu fizer aqui vocês vão saber eu vou gravar todo santo dia eu vou tirar o meu tempo pra gravar vídeo por um valor simbólico pra vocês ficarem dois meses sendo que eu tudo gente cada coisa uma almofada isso aqui ó isso aqui não é barato gente esses móveis aqui sabe quanto que eu paguei? 7 mil reais cada um porque tem energia porque o cara falou pra mim que tem energia mística que vai ajudar vai ajudar vocês então eu quero vocês entendem? quem no mundo que faz um projeto desse tamanho e que bota as pessoas por um valor mínimo não existe criaturas não existe gente outra coisa os reiks que vão ah vai ter reuniões espíritas online dentro do grupo toda quarta-feira vai ter reunião espírita com psicografia eu vou gravar vídeos de tudo que eu faço e eu vou colocar lá dentro aí vocês vão ver nossa essa é a Shai de verdade porque aqui eu não posso ser quem eu sou gente uma vez uma pessoa me disse assim Shaili eu tenho que mostrar quem tu é como tu é nos encontros meu Deus eu tinha me matado eu acho então o que que eu vou fazer? tá? o que que eu vou fazer? essa casa é literalmente literalmente é de vocês é de vocês Shai é um centro espírita? não é um centro espírita é um recanto da paz você vai saber tudo o que vai acontecer no mundo pra que que eu quero saber? pra tu se proteger tu não tem filho? tu tem filho? tu quer saber do futuro não é? ai mas Deus condena gente Deus condena que jeito que Deus condena se José era um discípulo vidente os três magos gente foram visitar Jesus eles eram videntes se não fosse ele não existiria o incêndo de submirra as estrelas que eles falaram dos astros vocês não estudam vocês não sabem vocês falam o tempo inteiro vocês acreditam em uma cantora em cima do palco dublando às vezes nem cantando mas vocês não querem acreditar em uma pessoa que tem acerto cem por cento gente e eu tô me vangloriando jamais só que hoje hoje eu quero chega de disfarçar quem eu sou sim gente eu sou uma bruxa do bem eu nasci com o instinto de ver tudo a todo tempo então assim acredita em mim entra na casa eu vou te contar quem eu sou tá e aí você vai decidir se você vai acreditar em mim de verdade ou não e nunca na minha existência divina que eu vou passar por cima de Deus bem pelo contrário eu sou uma fagulha perto de Deus eu sou uma criatura filha do criador e vocês acham que Deus vai me odiar por eu ser vidente que eu vou queimar no fogo do inferno como vocês falam não é só eu daí que vou né gente tem muitas pessoas inclusive nem vou falar o nome de de pulir fazendo coisas vocês acham lindo vocês aplaudem gente então chegou nós estamos no apocalipse acabou pra nós a gente tem que entender que caminho seguir agora eu já falei que se Deus tocar no meu coração Shailene tu tem que ir pra igreja se batizar nas águas Jesus estou indo vocês entendem que eu não eu não tenho essa coisa eu quero só fazer a vontade de Deus no meu coração só isso mais nada agora se vocês querem toda vez que eu coloco uma previsão acertada as mesmas pessoas que estão com choro nelas no direct que meu Deus é dia e noite vocês falando porque você é mentirosa porque você copiou de não sei quem porque isso aqui é sorte porque as assessoras passam como que esse Cristo Deus vai saber que um teto vai cair e vai me avisar teve um ser humano que disse que estava quase acontecendo e daí eles investigaram e por isso que eu soube gente será que não é suficiente tudo que eu provo pra vocês é desgastante por exemplo hoje hoje é um lançamento pra mim de uma coisa que eu sonhei muito e vocês tem eu tô com dor de cabeça e paz em Deus que me perdoe além de tudo com diarreia se cagando nas calças como dizem aqui no Rio Grande do Sul é você deu risada gente mas é sério eu tô com uma virose sabe Deus que me deu mais risada capaz de coisar mas eu tô aqui com vocês eu não deixei de me arrumar eu não deixei de nada pra estar aqui com vocês outra coisa gente quando vocês compraram uma vez um livro que falava sobre setembro sobre os apagãos vocês viram o que que tá acontecendo no Equador ai eles vão desligar pra fazer manutenção ah tá bom quem que vai acreditar nessa história vocês tem noção que a gente tá num efeito manada o sistema tá levando nós exatamente pra onde eles querem e nós não indo assim ai meu Deus que lindo e o mundo tá incendiando porque que ninguém fala da Amazônia porque que ninguém fala das matas da fumaça mas vender o oxigênio pra vocês depois eles vão vender máscara pra gente depois todo mundo vai quem vai lucrar as costureiras que vão fazer as máscaras pra nós então gente eu falei da seca não falei quando eu falei da seca todo mundo falou Shalini é impossível seca agora Shai você tá maravilhosa mesmo com virose ai gente vocês me matam é que não é fácil né gente mas tudo bem então assim vocês acham que é o mal que me conta é o capetinha que fica ali não é gente não é entendam que não é se ah mas não é Deus é um espírito tudo bem Deus é energia Deus é natureza é claro que é Deus vocês entendem se eu não fosse de Deus eu ia dizer pessoal vão até a ponte lá do Rio de Janeiro vocês vão ver que vai aparecer uma luz verde e quando vê cai a ponte isso é ser do mal entendeu gente vocês não aceitam porque eu sou jovem porque eu sou do Rio Grande do Sul porque de certa forma eu também tenho outras profissões é por isso que vocês não aceitam então a partir de hoje acabou essa palhaçada a partir de hoje a gente vai falar exatamente tudo lá dentro do grupo e como eu disse vai ter um papel sim que não pode espalhar e quem tiver lá vai saber quem não tiver não vai tem que pagar tem que tem que pagar sim porque quando vocês vão atrás de outras pessoas eles cobram e tá certo eu vou viver de que? do que que se vive gente? eu vou viver a vida inteira de caridade e as pessoas vão achar que ainda não tá bom entende? então eu cobro porque eu tenho gastos com vocês também eu vou pra Florianópolis eu faço os reques gratuitos aqui eu tive que gastar pra vocês pra fazer um valor baixinho gente hoje eu fui ver um curso que eu queria né eu sou louca dos cursos né de terapia e eu pedi pra mulher assim tu pode dar individual pra mim e pro meu esposo e ela falou um valor que eu fiquei assim e ela nem é famosa ela é uma terapeuta só e eu pensei gente eu tô falando um valor eu cobro um valorzinho pequeno pra entrar no grupo dois meses pra saber de tudo vocês tão dizendo que não é verdade então assim a partir de hoje tu vai ter uma outra visão de mim isso aí tu pode ter certeza tu vai olhar e tu vai pensar meu Deus como? como? eu vou explicar tudo então o que que eu quero dizer pra vocês? valorizem as pessoas que Deus colocou no caminho de vocês valorizem as pessoas que são que se denominam médium de verdade e que conseguem passar ao menos uma preparação por exemplo o Pablo Marçal eu chamei ele eu só botei o ok mas a gente conversou eu conversei com ele até convidei ele pra fazer uma live pra ele expor enfim né que eu pedi pra que ele cuidasse de pessoas ao redor porque eu vi uma cena que não era legal mas não adiantou né o da Tena foi lá e pá mas gente a gente brinca mas é um livramento daqui a pouco ele dá na cabeça do homem eu não tenho nada contra nenhum nem outro que até tem uma foto com o da Tena inclusive só que eu tô dizendo no lado ser humano eu não tenho o lado político entendam e se ele acertasse na cabeça então o que eu quero te ensinar sobre espiritualidade lá dentro do grupo eu vou te ensinar sobre espiritualidade tudo sobre você desenvolver a tua espiritualidade esse cantinho aqui literalmente vai ser a minha casa agora aqui eu vou poder ser como num conto de fadas mesmo quem eu sou de verdade então eu vou fazer um intervalinho de 10 minutos vou esperar todo mundo entrar na casa e depois eu volto aqui pra gente conversar mais peço desculpas no começo que a internet não está boa porque aqui foi tudo muito rápido foi em uma semana a gente fez tudo a gente tá indo atrás da internet porque demora né tem um processo mas isso tudo aqui é pra vocês vocês vão conhecer melhor a casa dentro da própria casa online e depois também eu vou postar vídeos e fotos no meu feed pra vocês conhecerem os detalhes tá bom então por trás de mim tem alguém que vocês vão saber quem é o vídeo vai estar disponível dentro da casa amém ché você só prevê pra famoso não eu tô fazendo o que aqui da mãe é malda é pra vocês que eu tô falando é isso que eu digo gente é inclusive gente vocês não tem noção da pessoa como eu gosto de contato de pessoas como eu gosto de dar um conselho uma palavra só que o que acontece é que a gente não dá conta do direct a gente não dá gente se vocês soubessem quanta gente me procura vocês não tem noção então essa casa vai estar ali quer aprender sobre um banho chai quero saber um banho pro amor eu vou lá e vou ensinar chai quero saber um banho pra prosperidade eu vou lá e vou ensinar quero saber um chá pra isso pra aquele pra aquele outro tudo você vai desenvolver a tua espiritualidade junto comigo combinado e aí vai ter dois vídeos hoje disponível o que vai acontecer no dia 17 e quem eu sou como você entra como eu entro é só clicar no link nos instores eu vou ter que sair da live pra vocês poder comprar e eu já volto aqui tá bom beijo até daqui a pouco e aí vai ter que sair da live